Vamos só pra pegar você ali Oh coi, oh coi Oh oi Tá bom, marido Tá indo direto no meu oi E aí, ela vai lançar nas costas Manda um oi pra cá, manda um oi pra cá Olha aí, olha aí Ô marido Direto no meu oi Agora saiu Não, mas Tira, tira da grande maleta Tira foto, é todo mundo cego! Não, agora você vai tirar foto, é o cacassão tirar foto, é o cacassão tirar foto, é o cacassão tirar foto Olha pra cá! A gente vai tirar foto até lá! A gente vai tirar foto até lá! Cara, hoje eu vou tirar foto. E aí ela vai tirar foto, ó... E aí ela vai tirar foto até lá! Tchau, tá! Olha que eu quero tirar foto até lá!